Na Avenida Centenário, durante a tarde de sábado, a polícia militar recebeu denúncia de que alguns ônibus que estavam indo para uma festa, que seria uma festa eletrônica no Rio Grande do Sul, estavam com drogas dentro, uma quantidade grande de drogas no interior. Então, os policiais fizeram uma abordagem exatamente aqui, neste ponto, aqui próximo a Admol, apenas como referência, em frente aqui ao edifício Place Royale, que é muito conhecido também. Bem aqui na frente, na calçada mesmo, nessa calçada aqui, que está atrás de mim aqui, foi o que aconteceu. O fato é o seguinte, os policiais, ao chegarem ao local, o sargento Honda, sargento Edno Dutra, da Polícia Militar, estava nessa ocorrência, comandando aí essa abordagem, e eles acabaram então, de fato, com a ajuda do Canil, do Canove e da PM, realizando essa abordagem a dois ônibus. Tiraram todo mundo dos ônibus, colocaram todos sentados na calçada aqui atrás, e então, já de início, com o auxílio do Cão de Faro, os policiais localizaram 343 ampolas da substância conhecida como Loló, em uma mochila, que estava no chão onde estava sentado aí um homem. Os nomes não foram divulgados pela polícia, até porque, nesse caso, caracterizou-se como o porte dos entorpecentes, que, segundo a lei de drogas, não dá cadeia no Brasil. Tivemos ainda 55 comprimidos de êxtase, depois, mais 10 comprimidos, também localizados, nos pertences de outra pessoa. Ainda, 23 cigarros de maconha, isso mesmo, 23 cigarros de maconha, na mochila de outro. Além disso, 8 buchas de cocaína, dentro da mochila de outro. Com uma outra pessoa, 94 comprimidos de êxtase, e mais 13 gramas de maconha. Com outra pessoa, 14 gramas de maconha, um comprimido de êxtase, 2 micropontos de LSD. Ainda, nos outros pertences de uma outra pessoa, 17 comprimidos de êxtase, e mais 13 gramas de maconha, R$ 1.900,00 em espécie. Na delegacia, um homem de inicial Jota se apontou como sendo o proprietário dos frascos do Loló. Vários aí, Lolós, né, que foram encontrados, mais de 300, então. Então, essa situação aí chamou a atenção durante o final de semana, até porque a Avenida Centenário, a gente sabe, que é a mais movimentada aqui de Criciúma, e todo mundo foi para o paredão, todo mundo ficou sentado na calçada. A polícia conduziu dessas pessoas, então, seis que estavam com essas drogas aí que a gente falou, para a Central Regional de Plantão Policial. Com imagens de Nilson Carioca, João Zanini, e mais uma reportagem de Polícia.